Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertencem de a nossas vidas, nossos sonhos, nosso amor, as águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelos sertões, e levam pelas quebradas, pelas várzeas de chapada, teu canto de exaltação. Meu amado Piauí, o aniversário bem feliz, abençoado, próspero, respeitoso, minha terra querida, amada, que tanto orgulho eu tenho de nela ter nascido. Que Deus proteja essa terra linda, a sua gente, a minha gente. Aproveito e faça um passeio e conheçam as belezas do Piauí, o turismo, a cultura, as riquezas tantas que esse mundo precisa conhecer, desse amado, querido Piauí, que eu tenho orgulho de ter nascido. Todo o meu amor, respeito e feliz aniversário, meu amado Piauí, com toda a prosperidade do mundo. Que Deus proteja essa minha terra, que é nossa terra. Tem sol, tem calor, tem tudo de bom, tem amor, e tem a gente mais ordeira e acolhedora desse universo. Feliz aniversário, Piauí! Piauí!